Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearth of Iron 4, aqui jogando com o Holanda, estamos massacrando os navios dos nossos inimigos aqui, galera. Olha só, isso aqui é uma batalha gigantesca que está acontecendo, inclusive eu estou batendo em retirada, isso aqui é um negócio que eu fico, meio que tem muitos navios aqui. Mas antes de mostrar esse estrago aqui que vai acontecer, galera, eu quero mostrar o seguinte para vocês. Olha esse rating, ops, fiquei errado, olha esse rating, 31 navios versus 1.800, tá? Então só no mês atual eu já destruí 10 comboios, no mês anterior foi pior ainda, aqui eu perdi alguns aviões, né? Ok, acontece, aqui eu destruí alguns comboios, aqui aparentemente eu afundei mais um comboio com avião, e assim vai! E assim, aqui eu já afundei comboios, já afundei destroyers, vamos ver se vai afundar mais alguma coisa, galera. Um destroyer, seis comboios, basicamente. E assim vai, galera, nós estamos estragando, tá? Nós estamos arrebentando esses navios dos aliados aqui, galera. Galera, o Reino Unido, ele não para de decifrar, minha cifra, simplesmente não para. Ah, importante, uma das coisas que eu quero fazer aqui é vir na polícia, eu quero... Acho que eu quero adicionar mais um carro blindado aqui. Eu reparei que eu tenho alguns carros blindados no depósito, provavelmente não vai ser o suficiente, mas... Mas eu vou adicionar, vou adicionar, mesmo que isso me custe ficar negativo com carros blindados, Provavelmente vai me custar ficar negativo. Cadê? Comando? Na verdade não, na verdade não. Posso colocar outro carro blindado, inclusive. Nós vamos fazer isso. Os carros blindados, eles basicamente são para eles batalhões móveis, mas um carro blindado aqui para aumentar ainda mais a supressão, né? E isso significa suprimir ainda mais essas revoltas, fazer com que a complacência desses lugares suba de uma vez por todas, coisas desse tipo. Outra coisa importante, pessoal. Eu decidi, tá? Que eu vou começar a montar alguns comboios aqui. Por quê? Porque eu quero... Right away... Ah, isso aqui também eu quero trocar. Vamos colocar aqui nossos Krakens B aqui, os Krakens mais fortes. Vai gastar cromo, mas isso tá ok. Como é que é? Se eu colocar no B, 36 dias de produção que eu vou perder. Ah... É, falta pouco tempo para vocês entregarem aqui, né? Isso tá ok, eu acho. Na verdade, então, eu vou adicionar... Krakens B. Colocar aqui. Colocar todos vocês. Esse cara aqui eu vou querer só... Cadê? Só mais um. Pronto. Não, quer terminar esse. Esse instaleiros vão passar para esse cara aqui automaticamente. Esse cara aqui vai estar para o release de Krakens. Release de Krakens. Ok. Enquanto isso, galera, só para a gente ver aqui. No release de Krakens eu tenho 70 navios nessas forças-tarefas aqui. E eu tenho 20 navios nessas forças-tarefas aqui. Além disso... Além disso, salvo engano, eu tenho 2 navios... 2 navios para reparo. Perfeito. Mas eu ainda não tenho nada... Eu ainda não tenho nada na reserva. Isso tá ok, então. Vamos lá, galera. Vamos continuar. Galera, olha esse estrago aqui. Mais 2 encoraçados. 3 cruzadores. 13 comboios. Sério. Assim, a força naval desses caras tá acabando. De verdade. 302 versus 225. Tô fazendo um estrago muito grande nesses caras, galera. O rombo tá muito grande. Olha só o resultado para esse mês, galera. Só nesse mês derrubamos 7 cascos leves do Reino Unido. 5 dos Estados Unidos, tá? Nós perdemos um também, isso tá ok. Derrubamos 3 cruzadores do Reino Unido. 2 navios pesados do Reino Unido. E um monte de comboio. Então, nossa força-tarefa, ela tá dando muito certo. Peguei o Fulker. Isso é ótimo, né? Infelizmente, não dá para descer para cá. Enquanto eu não pesquisar tecnologia jato. Então, vamos pegar esse outro lado aqui da pesquisa. E por enquanto, é isso. Ah, deixa eu trocar aqui também. Rideaway, o caça para esses caças aqui. Perfeito. Maravilhoso, galera. Galera, o Japão tá fazendo um estrago aqui, ó. Ele conseguiu invadir o Raij britânico ali no... Ah, que pena que eu não tenho mais aquele efeito. Ele conseguiu invadir o Raij britânico aqui pelo sul, tá vendo? Então, agora, os aliados estão em sério os problemas. Porque eles estão perdendo espaço. Eles estão perdendo espaço em praticamente, em basicamente, todos os lugares agora. Aqui eles não conseguem avançar, porque simplesmente não chega suprimento para eles. Então, eles não conseguem avançar aqui. O Raij e a Itália estão segurando esse lugar aqui, essa região. E é isso, galera. A guerra está indo muito a nosso favor. Muito por conta da corta de suprimento para os ataques desses caras, tá? Olha aqui, galera. De novo. Mais um cruzador. Mais um contratou perdendo. Então, assim, os aviões... Uou! 45 submarinos derrubaram isso aqui tudo. E versus todo o poderio aéreo desses caras, né? Derrubou um cruzador. Seis caças. Mais um bombardeiro naval. E quatro navios e quatro comboios. Mais quatro comboios aqui. Mais três. Aqui, por enquanto, ainda não foi destruído nada. Mas, de fato, o Reino Unido está sendo mais agressivo agora, né? No uso da força naval dele. Aparentemente, ele cansou de perder os negócios. Definitivamente não abortar, porque nós estamos ganhando. Então, por que nós vamos abortar, certo? Na verdade, o resultado é meio que incerto. Perfeito. Acho que nós perdemos aqui. Eu perdi um submarino. Tive um submarino nível 3 afundado. E derrubei só alguns navios desses caras. Ok, ok, ok. Galera, não para de derrubar navios pesados do Reino Unido. Sério, ele está sem frota. Não é possível. Não é possível que ele ainda tenha frota naval. 298. Os caras estão extremamente agressivos. Só que eles estão perdendo navios atrás de navios aqui. Deixa eu ver você. 215. Os navios do Reino Unido, daqui a pouco, ele vai ter menos navio do que os Estados Unidos. Olha isso. Perdeu mais navios aqui. Uau. Galera, eles estão tão desesperados que eles começaram a tentar invadir outro lado aqui. Tá vendo? Agora eles estão começando a tentar invadir desse lado. Esse lado aqui não está funcionando. Eles começaram a tentar invadir desse lado. Só que meus submarinos estão aqui caçando esses caras. Esses caras aqui vão ser destruídos. Olha só. Então eles estão destruindo navios desses caras dessa forma. Peguei a rotação de força. Isso é maravilhoso. Deixa eu olhar uma coisa. Ok. Isso aqui está em dias. Eu estou pesquisando as pesquisas de indústria. Tudo bem. Eu preciso pesquisar as coisas a jato aqui. Porque senão nós não vamos conseguir progredir a nossa força aérea. Eu vou fazer isso. E vai ser necessário. Estou fazendo vários estaleiros aqui de uma vez. Antes de mais nada eu quero continuar criando coisas aqui. Isso aqui vai ser necessário eu diria. Vamos deixar dessa forma. Eu quero sempre o máximo de fábricas trabalhando aqui. Para reduzir a quantidade de autonomia desse lugar. A autonomia dele não está legal não. Está difícil de controlar até. Mas ok. Estamos indo. Artilharia nível 3. Vamos continuar descendo as artilharias? Acho que vale a pena. Não tem por que não. Certo? A gente tem que terminar aquelas artilharias ali. Porque senão a nossa infantaria vai ficar muito fraca em relação à infantaria desses caras. Hora de escolher um novo foco galera. Se não me engano eu estava descendo para cá. Peguei o obstáculo final. Para pegar porcentagem da tecnologia nuclear. Isso é maravilhoso. Isso aqui por enquanto eu não preciso. Eu não vou pesquisar escavações agora. Eu estava dando uma olhada nos focos aqui. Eu acho que eu vou descer nessa linha aqui. Para tentar diminuir a quantidade de autonomia das índices orientais. Eu acho que isso vale a pena. Eu vou desenvolver basicamente minha colônia. Não vai me trazer nenhum benefício imediato. Mas em compensação eu vou conseguir diminuir a autonomia dela sem ter que gastar recursos. Isso é bom. Pessoal. Está sobrando estaleiro. Isso nunca aconteceu. Como isso é possível. Vamos criar mais submarinos. Mais submarinos. O máximo possível. E vamos colocar aqui no listo de crackers. É isso. Pessoal. Acabei de pegar mais uma tecnologia. Tecnologia de edificação. Que é maravilhoso. Eu poderia ir em escavação agora. Para conseguir extrair mais recursos. Não é uma ideia. Mas antes de fazer isso. Eu acho que eu vou descer aqui nas doutrinas de aviação. Por que? Porque como eu disse para vocês. Para conseguir de fato conquistar o Reino Unido. De fato conseguir nossos objetivos aqui. Uma das coisas que eu vou ter que fazer. É sobrepujar a força aérea deles. Não vai ser fácil. Mas a gente vai tentar. Pessoal. Como está sobrando carro blindado de novo. Vou vir aqui na polícia. Vou adicionar mais um carro blindado. A gente está aumentando a blindagem desses lugares. E aumentando também. Principalmente a supressão. Está me custando um pouco isso. Não está saindo exatamente barato. Mas vale a pena. Vale a pena continuar fazendo isso. Porque basicamente o que nós vamos fazer. É diminuir a resistência desses lugares. E isso vai ajudar bastante para a gente. Tudo bem? Pessoal. Agora que eu tenho 365 pontos aqui. Uma das coisas que eu vou fazer. É pegar isso aqui. Não que eu esteja edificando fábricas civis. Por enquanto. Mas pode ser que em algum momento. A gente tenha que edificar. Algumas refinarias. Coisas desse tipo. Eu já não tenho muito mais o que pegar também. Talvez isso aqui. Os Fulkers. Velocidade de pesquisa. Aérea. Agilidade. Velocidade máxima. Tudo mais. Isso aqui vale a pena. Isso aqui vale a pena. Ok? Vamos com eles. Vamos com eles. Nós já diminuímos em 100 o poder naval do Reino Unido. 100. Eles tem 100 navios a menos que isso. Não. Sorry. Sorry. Mas não vai rolar a União Soviética. E esses caras aqui. Eu confesso que eu não me lembro quanto que eles tinham. Eles tinham 298. E agora eles tem 207. Nós diminuímos em 92. Então o negócio galera. A gente está destruindo esses caras. Eu quero linha flexível. Eu quero linha simplificada. Eu vejo que gosto da ideia da linha flexível. Ok. Galera. Está começando a sobrar navios na reserva aqui. O que eu vou fazer é criar mais uma força tarefa. Todos submarinos. Perfeito. E essa força tarefa eu vou adicionar aqui. E em particular eu também vou modificar ela para ter pelo menos 15 navios aqui. Isso significa que nós vamos com um total de 90 submarinos controlados por esse cara aqui. Então ele vai começar a controlar um monte de forças tarefas. Pode ser bom e pode ser ruim. Eu confesso que eu não sei exatamente o efeito disso. Se ele tem o poder para controlar várias forças tarefas ou não. Eu vou admitir que tem. Eu espero que tenha pelo menos. Além disso nós terminamos nosso foco. Eu vou continuar descendo nos focos aqui. Basicamente o que eu quero é diminuir essa autonomia do meu fantoche aqui. É isso. Uou galera. A União Soviética capitulou. Olá lá. Uau. O Raik Alemão pegou tudo cara. Caramba. O Raik Alemão pegou tudo. Tipo. Não deixou nada para esses caras. Quer dizer. Um pedaço aqui para a Romênia e foi isso. Por que esses caras não querem me dar o controle de alguma coisa não? Aparentemente não. E aí você. Você quer me dar o controle da Bósnia? Aparentemente não. Ok. Você quer me dar o controle de alguma coisa? Aparentemente não. Tá bem. Ok. Whatever. É. Raik Alemão? Não. Itália? Não. Ninguém gosta de mim. Ah. Tristeza. Eu estou bem curioso para saber o que o titio Hitler vai tentar fazer agora. Porque em teoria assim. Ele não tem mais fronte gigante de batalha. Ele tem um monte de exércitos sobrando. Além disso, eu vou até dar uma olhada no Manpower que ele sobrou aqui. Ele sobrou com um milhão e meio de Manpower. Um Manpower até considerável. Ele ainda está em 10% só. Nova pesquisa aqui. Isso é maravilhoso. Acho que as doutrinas nós já estamos descendo. Então agora basicamente o que eu tenho que fazer é pesquisar essas coisas aqui mesmo. Vamos com o reator nuclear primeiro. Depois nós vamos com a bomba. Vamos dar bomba em cima desses caras com certeza. Foguetes experimentais. Isso é meio caminho andado para os nossos jatos. Então vamos aqui com o motor de foguete. Isso vai começar a caminhar para os jatos aqui. Os caras estão tentando invadir, galera. Não estão conseguindo. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos dar uma olhada aqui. Em equipamentos. Nós gastamos aqui em total. 34 mais 424. Quanto nós capturamos? 3.3k, galera. Vocês acham que está ruim para eles ou não? Os caras realmente fugiram daqui. Não sei se eles estão remontando a força naval deles. Provavelmente é isso. Provavelmente eles estão tentando remontar a força naval deles. Eu vou ter que começar a rodear um pouquinho mais esses caras, tá? A coisa vai começar a ficar um pouquinho mais perigosa agora. Ok? Mais tecnologia aqui de artilharia. Vou descer e pegar o último nível de artilharia aqui. E vou trocar as minhas artilharias também. Vou começar a produzir artilharia em nível 3. Eu vou dizer por que não, certo? Além disso, tem um combate acontecendo aqui. Aparentemente um combate não muito bom para a gente. Mas ok, a gente está derrubando os comboios. É isso que eu gostaria aqui, né? Comboios derrubados com sucesso? Eu gosto de derrubados com sucesso. Eles estão conseguindo me pegar e basicamente é isso. Eu espalhei, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um pouco mais minha frota naval, tá? Então eu espalhei para esses lados aqui. Eu estou minando esses lugares aqui agora. Quero manter minas nesses caras. E por enquanto é isso. Eu tenho algum... Eu tenho alguns navios de reserva. Alguns submarinos de reserva. São Kraken B, B e Kraken Mine. Eu poderia fazer mais uma frota. Mais uma força-tarefa. De submarinos que colocam minas. Na verdade eu vou fazer isso. Eu quero mais uma força-tarefa aqui. Deixa eu selecionar esse cara. Eu quero que você venha para cá. Esses três aqui, por enquanto eu quero que eles fiquem como reserva mesmo. Mas essa força-tarefa aqui eu vou colocar Kraken Mine 3. E de novo, para eles eu quero ter pelo menos dez submarinos aqui. Perfeito, ok? Ah, eu renomeei essa. Não, não renomeei. Kraken's 6. Perfeito, ok. Você... Tem alguma coisa errada. Não tem? Tem alguma coisa errada? Tem. Espera, what? Eu fiz alguma bobagem aqui. Deixa eu arrumar, galera. Um segundo. Pronto, agora sim. Agora está correto. Rádio Britânico capitulou. Os aliados estão perdendo muito feio aqui, galera. Os aliados estão perdendo muito feio. Eles esconderam os navios deles. Faz tempo que eu não tenho um embate gigantesco contra os navios deles aqui. Eles realmente esconderam. Eu estou pensando seriamente em começar a minar esse lugar aqui. O problema do canal da mancha é o seguinte. Aqui o mar é raso. Então, submarinos são muito piores aqui, tá? Tanto para posicionar, quanto eles são extremamente mais visíveis. O que isso significa? Significa que eu vou tomar muito mais dano quando eu começar a patrulhar essa região aqui, tá? Então, eu estou evitando esse lugar aqui por conta disso, por enquanto, ó. Tudo mar raso. Esse aqui eu acho que é o único mar que não é raso, certo? Esse aqui é o oceano. O oceano é bom para os nossos submarinos. Talvez eu até comece a trabalhar nesse oceano, inclusive. Deixa eu colocar para minerar. Para minar, aliás, perdão. Vamos começar a minar aqui também. E vocês eu vou começar a trabalhar desse lado aqui também, tá? Isso aqui é o único mar que, por enquanto, vale a pena para a gente. Por enquanto, é tranquilo, né? Isso é com caças, beleza. Vamos continuar descendo aqui. Eu tenho estaleiros navais à toa de novo. Uau! Vamos colocar mais submarinos ali, né? Produzir o no máximo que possível. Bom, o chromo vai começar a ser problema, né? Eu tenho duas opções. Ou eu posso atacar a Turquia em busca do chromo. Ou eu simplesmente compro chromo, né? Comprar chromo não é uma situação tão ruim. Eu vou... Vou montar algumas fábricas civis aqui, para eu conseguir comercializar. Eu acho que eu vou comprar chromo, por enquanto. E se a coisa começar a ficar muito pesada, daí eu vou começar a buscar chromo de alguma outra forma. Eu vou comprar da própria Turquia mesmo, por enquanto. Ok. Mais uma coisa em Java. Legal. Vamos baixar a autonomia desses caras. Isso aqui vai baixar um monte de autonomia. Isso aqui também. Eventualmente eu vou querer os dois. Vamos com isso aqui primeiro. Perfeito. Vamos dar uma olhada na autonomia desses caras. Gerenciar súdito. Está bem tranquilo, né? Diminuiu muito mais. Já a nossa complacência aqui... Eu tenho a impressão que ela diminuiu. O que não é exatamente bom, certo? Estou pensando se eu diminuir de força policial, que é isso aqui, para cá. Eu tenho a impressão que eu vou gastar mais manpower, mas a complacência vai subir mais rápido. I don't know. Melhor não, né? Melhor não. Galera, parece zoeira, mas não é. Olha só. Nos últimos dois meses... O Reino Unido e os Estados Unidos não colocaram os navios deles no mar. Eles não estão batalhando comigo. Eles estão me evitando ao máximo aqui. Olha só. Sumiu o negócio. Os caras não querem brincar mais comigo. Galera, o Japão também invadiu a Austrália, tá? O Japão está destruindo esses lados aqui. E a China ainda não caiu. O melhor é isso, né? Detalhe. Os aliados estão caindo e a China está aqui, ó. Firme. E dizendo que não vai cair. E é isso. Muito bom. Eu quero só ver qual vai ser o próximo movimento no Japão depois. Eu estou com medo dele me atacar. Eu realmente estou com medo dele me atacar depois. Ele colocou exércitos aqui na porta, tá vendo? Existe a chance dele me atacar. A real chance dele me atacar aqui. Espero que não. Ok? Os Estados Unidos resolveu colocar um pouco de navio ali fora, né? Ele falou, ah, vamos pisar lá fora. Deixa eu ver como é que está. Foram destruídos, obviamente. Artilharia eu vou descer nos antiaéreos agora, então. Acho que faz sentido. Por enquanto é isso. Galera, aparentemente nós estamos conseguindo dominar o ar do canal da mancha aqui. Então o que eu vou fazer pode ser bem arriscado. Mas já que eles estão me dando essa opção, já que eles estão deixando que isso aconteça, eu vou começar a patrulhar esses lugares. Vamos ver se isso ainda vai continuar em 100%. Mas agora o bicho vai pegar, galera. De verdade, tá? Agora o bicho vai pegar. Inclusive, meus mineradores, eu vou... Meus mineradores, meus caras que colocam minas, eu vou até tirar de alguns lugares para que eles foquem mais nessa região. Por exemplo, aqui eu não preciso. Aqui eu não preciso. Aqui eu já tirei. Nesse lugar aqui seria interessante. Nesses lugares aqui eu não tenho. Esse lugar aqui também eu não preciso mais. Sinceramente, acho que eu não preciso mais. Eu quero focar só nessa região aqui. Aqui também eu não preciso. Quero focar minas só nessa região aqui. Quanto mais minas melhores nessa região, eu vou utilizar todo o meu poderio naval agora para segurar esses caras. Eu não tenho muitos navios aqui. Não sei por que aqui continua abaixando. Não, eu quero 15. Poxa, dá para parar de abaixar? Caramba. Ok, é isso. Inclusive, eles já estão em combate aqui. Aqui. Isso aqui vai ser bem perigoso, na verdade. Isso que eu estou fazendo. Porque dominar esse canal aqui não é uma coisa exatamente simples. Inclusive, deixa eu virar meus aviões para lá. Todos vocês virem para cá. Deixa só esses caras aqui embaixo ali. E esses caras aqui, por favor, virem para cá. Eu vou direcionar a maior parte da minha força aérea para essa região aqui, tá? Isso aqui vai ser extremamente necessário para a gente. E eu vou continuar derrubando o máximo possível de navios e escadas. Eles não vão se esconder de mim. Não é permitido. Olha o tamanho desse combate aqui, galera. Isso aqui é muito perigoso, tá? A chance de nós termos vários submarinos destruídos aqui é grande. Não é simples não, né? O lado bom é que nesse lado aqui, nessa região, enquanto isso aqui está acontecendo, né? Eu posso ter o apoio do Raik Alemão. O Raik Alemão acaba mandando alguns navios para cá. E imagino eu que a Itália também vai mandar. Deixa eu até olhar isso. Quantos navios a Itália tem? Não muitos, né? Não muitos. Vamos ver o que vai resultar disso aqui, galera. Eu realmente estou com o pé atrás aqui. Mas dado que nossa produção de navios agora é bem alta, né? Eu resolvi arriscar. Galera, novos estragos, tá? Novos estragos acontecendo aqui. Geralmente quando aparece esse símbolo de derrota é porque nós perdemos a batalha aérea, tá? E é normal da batalha aérea nós perdemos contra o Reino Unido. O importante é que a gente faça pelo menos frente aqui. E aparentemente estamos fazendo frente, né? Essa aqui é uma batalha bem grande acontecendo também. Vamos ver qual vai ser o resultado disso aqui, galera. Sumatra. Perfeito. Vou continuar descendo aqui. Pegando mais coisas ainda para a nossa colônia. Motores de foguete. Maravilhoso. Maravilhoso. Significa que eu tenho liberado aqui os motores a jatos para descer com os meus aviões melhorados. E galera, o massacre naval continua. Mesmo no canal da mancha, onde os submarinos não agem bem, tá? É bom lembrar disso. Submarinos não são efetivos no canal da mancha. Geralmente quando eu perco, né? É a batalha aérea. Cara, eu tô afundando muitos navios desses caras. Deixa eu até olhar isso. Não perdi nenhum submarino ainda. Derrubei vários cascos leves. Vários comboios. Uau. Caramba. Linha flexível. Maravilhoso. Então agora aqui eu não preciso de mais nada, né? Eu já estou pesquisando os motores a jatos. Eu vou continuar. Motores a jatos aqui. Perfeito. Isso aqui tá ok. Não preciso de nada daqui. Eu vou descer, galera. Poderia descer a escavação. Quer saber? Eu vou melhorar minha infantaria de óbvias por todas. Vamos fazer isso. Faz tempo que a gente tá enrolando isso. É hora. Mais um navio pesado aqui, derrubado, tá? Com sucesso. Mais um cruzador. Galera, o estrago que nós estamos fazendo... Uau. Uau. Pera, isso aqui foi uma batalha gigantesca. Eu perdi um submarino aqui. Nível 3. Nível 2, na verdade. Nível 36. Ainda tem submarino nível 2? O Raik Lehmão perdeu um cruzador. Eles perderam dois cruzadores e oito descuídos. Destrói. Os contratou perdeiros, na verdade. Uau. E aqui... Nós afundamos um porta-avião, galera. Uau. Mais um navio pesado ali. Acabou, né? Vocês não tem navio mais. Pior que eles estão refazendo a... Força naval deles. De alguma forma, eles estão refazendo a força naval deles. Isso aqui parece que a coisa não está muito bem. Não está sim. Controlado. Super controlado. Nesse momento, então. Vamos dar uma olhada aqui. Dezesseis... São vinte e dois rastros leves. Três cruzadores. Perdemos submarino nível 2. Derrubamos um carregador, um carrier. Que é muito caro para ser feito. E setenta e dois comboios. Esses comboios aqui foi da África do Sul? Acho que é. E, além do mais, derrubamos alguns navios pesados e outras coisas no mês anterior. Galera. Nós realmente estamos mandando o Reino Unido para a casinha, né? Vai para a casinha, rapaz. Esporte de baixo escalão. Beleza. Vamos continuar descendo aqui nas nossas doutrinas. Antiaéreo nível 2 melhorado. Vamos continuar descendo nos nossos antiaéreos. Vamos alterar a nossa produção aqui, né? O nosso novo antiaéreo. Perfeito. E eu estou dando uma olhada aqui nos resultados das batalhas, galera. Mas agora eles deram uma escondida, né? Porque é assim. Basicamente, eles vão lá, perdem um monte de navios, aviões, etc. E daí eles se escondem um pouco para refazer a frota deles. De fato, eles esconderam. Porque quando eles estão aparecendo, eu tenho um número mais exato aqui. Fica mais fácil. Eles estão com 250 navios, galera. Eles tinham 379, né? É bom lembrar disso. Reator nuclear. E agora, bombas nucleares. Bom. Vou ter que construir alguns reatores, né? Isso vai ser necessário. Então, reator nuclear é muito caro. Uau. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. A roda no lugar. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. que é a maior parte dos navios deles, certo? Quatro cruzadores. Mais 32, na verdade, 36 cruzadores, então. E alguns submarinos. Os caras estão bem. Tá tranquilo. Tá super sussa. Deixa eu pegar isso aqui. Por que eu não posso pegar? E continuar os trabalhos. Oh, no! Não dá pra pegar os dois. Que pena. Então eu não consigo descer aqui. Ah, que pena, que pena, que pena. Vamos reforçar isso aqui, então. Provavelmente vai diminuir a quantidade de autonomia que esses caras têm. Que pena, galera. E... Derrubei dois, três submarinos americanos aqui. E o lado ruim disso aqui, galera, é o seguinte. Os ingleses esconderam. Simplesmente esconderam. Eles não querem brincar mais, certo? Acho que a coisa ficou feia pra eles. Eles simplesmente não querem brincar mais. De vez em quando aparecem algumas batalhas aqui, mas... Geralmente pegando comboios. Então... Sinceramente não sei o que eu vou ter que fazer aqui. Pra chamar esses caras. Falaram, ô amigão, vocês vão ficar aí ilhados pra sempre? É isso? Não vão brincar mais comigo? Qual que é o problema? Galera, realmente eles se esconderam. Assim, tudo que eles colocam eu acabo derrubando, mas... Os navios eles não estão nem aparecendo. Somente nós pegamos reforçar já, o que é bom. Eu posso continuar descendo aqui, eu acho. Pegar casco leve, algumas coisas meio inúteis ali, mas tudo bem. Anti-aéreo nível 3, bacana. Vou descer aqui até pegar o próximo anti-aéreo, com certeza. Galera, finalmente a China capitulou, tá? Isso pode ser ruim, porque o Japão pode querer virar pra cima da gente agora. Tudo bem que eles estão em guerra contra os aliados e tudo mais, mas... Eu não sei. Deixa eu olhar uma coisa. O Japão, você quer ser meu amigo? Com certeza não, né? Se tem uma coisa que o Japão não quer ser, é meu amigo. Parte na agressão. Nem próximo, né? Nem vou tentar, porque assim, não vai acontecer. Motores a jato, isso aqui é lindo. Eu posso ir melhorando meus motores a jato. Isso aqui só melhora os foguetes, artilharia e tudo mais. É, meio que não quero isso não. O que eu quero são meus aviões. Vamos com o caça a jato primeiro, depois bombardeira a jato. Galera, eu não tinha visto, mas meu combustível zerou. Uau! Eu realmente não tinha visto isso. Eu preciso importar mais combustível. Eu vou importar de você. Vou importar todo o combustível de você, nós vamos precisar. Caramba, eu não tinha reparado isso mesmo. Mais algum combustível de você. Pronto. Vamos ver se isso vai segurar um pouco. Não sei. Galera, mais um porta-aviões que foi derrubado com sucesso aqui, tá? Assim, não tá tendo jeito. Os caras colocam o pé pra fora, eu derrubo eles. Tá sendo basicamente assim. Não tá tendo muito jeito, não. Elas não conseguem segurar nossa força aqui, não, galera. Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha só. Nós perdemos um submarino. Perdão. Perdemos um submarino. Com paro disperso, boa. Mas nós derrubamos cascos leves e vários comboios. E além disso, nós derrubamos várias coisas aqui, ó. Tá. De alguma forma, aquele carrier não entrou aqui, né? Será que foi minha força aérea que derrubou ele? O fato é que os navios desses caras estão sendo abatidos igual água aqui. E agora eu tenho combustível suficiente pra segurar essa força-tarefa aqui, né, galera? Olha só. Os caras combatem. Basicamente, nós sempre ganhamos. Aqui, o Heike Alemão perdeu um navio, né? Um submarino. Perfeito. Comboios derrubados. Comboios derrubados. Mais comboios derrubados. Mais um destroyer e comboios. Mais comboios. Mais comboios. Uau! Aqui nós perdemos. Os submarinos do Heike Alemão que perdeu, na verdade. Nós nem chegamos a entrar naquela batalha, não. Os caras estão fugindo. Estiveram alguns comboios destruídos. E aqui também. Mais destroyer. Galera, quantos navios esses caras têm? Estou curioso. Ah. De alguma forma... Minha inteligência... Versus ele... Está baixa. Acho que eu vou ter que colocar mais um cara. Vou colocar você. Construindo mais uma spy aqui. Construir esse spy aqui. Ok. Porque é mais antiaéreo. Perfeito. Vamos com o último antiaéreo aqui. Tinha mais um attack aqui para a gente pegar. Vamos com... Isso aqui não me interessa. Aqui eu já peguei praticamente tudo. Eu vou pegar... Espiramento de óleo sintético. Para a gente começar a construir óleo sintético. Eu não tenho que importar essas coisas. Visão noturna. Muito bom. Eu vou pegar o próximo nível. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Quarenta e três dias. Eu vou atrás de você sim. Taxos noturnos. Mais quinze por cento de... De aproveitamento ali. Por enquanto é isso. Galera. Estados Unidos ele está perdendo toda a frota naval dele. Ele está com cento e trinta e quatro só agora. Tá? Agora eu sinceramente não entendo por que que a minha inteligência em questão dos subarinos aqui... Dos subarinos não. Da força naval do Reino Unido está tão baixa. Eu estou tentando organizar isso aqui. Se não me engano eu já tinha evoluído tudo aqui. Certo? Departamento de exército. Departamento naval. Basicamente tudo. E o que eu preciso saber. Eu quero saber do naval. E sinceramente não estou entendendo. Garante aéreo três. Feito com sucesso. Vamos trocar ele aqui. Começar a produzir ele. E além disso. Foguetes. Essas coisas eu não quero. Agora eu acho que dá para mudar. Para vir atrás dos nossos equipamentos. Nossa infantaria e tudo mais. Dá para a gente evoluir isso de volta. Vamos pegar o nosso novo nível de equipamento aqui. Acho que eu tenho laço de sobra. Não tenho? Dessa vez eu tenho laço de sobra. Não tenho? Tenho. Ok. Oh não. Meu agente foi capturado. Porcaria. Vou ter que resgatar ele agora. Resgatar agente capturado. Vamos colocar... Sei lá. Vamos colocar esse cara aqui. Como é o seu nome? O Wesp. Cadê o Wesp? É você, né? É. Só vai. Galera. Os aliados desistiram. Eles não estão combatendo mais meus navios. Assim. Eles realmente desistiram. Porque não é possível. Tá? Faz algum tempo aqui que eles nem aparecem. Os navios do Reino Unido subiram. Dos Estados Unidos. Subiram. Acabou. Já era. Tem alguns portas-aviões ali. E eu acho que é isso. Na verdade eu nem sei se ele tem porta-avião mais. Vamos dar uma olhada. Não. Ele tem seis porta-aviões ainda. Mas sumiram. Tá? Os aliados sumiram. Eles não querem mais brincar com a gente. Nós definitivamente tocamos o Reino Unido para a casinha dele. Postos Ocidentais. Acho que eu não consigo pegar isso aqui, né? Pera. Então agora, galera. Tem muita coisa que eu queira, não? Você vai me dar dois estaleiros navais? Bom, isso aqui é bom. Mais alguns estaleiros. Isso aqui custa para os caças. É. Eu ainda quero essas duas coisas aqui. Vamos com os estaleiros primeiro. Quando eu estaleiro. Eu acho que eu vou cancelar. Não cancelar. Mas colocar a produção desses estaleiros lá para baixo. Para começar a fazer nossos reatores. Que é uma das coisas que eu quero aqui. Nós ainda vamos soltar uma bomba nuclear nesses caras agora. Caçar jato. Boa, boa, boa. Posso ir para o próximo? Não. Vamos pegar o bombadeiro tático então. Vai ser bom. Muito bom. Na verdade. Deixa eu substituir meus caças. Aqui. Cadê meus caças? Caças. Eu quero caçar jato, por favor. Vou começar a produzir eles. E outra coisa que eu gostaria de fazer. Eu acho que vou parar a produção de carros blindados. Porque basicamente eu não preciso de mais carros blindados aqui. Acho que está bem ok, na verdade. Uma das coisas que eu estava dando uma olhada, galera, é o seguinte. Está bem estranho. Porque a França. A complacência dela tem descido. Eu vou fazer uma coisa. Em vez de polícia local, vamos para a fiscalização, senhor. Oh, holy, 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 moly. Não, Japão. Não faça isso. Não é legal. Eu não quero qualquer sua força naval bem decente. Bom, eles vão engolir isso aqui. Isso aqui é um problema. Porque eu vou perder todo o meu manpower. E principalmente eu vou perder muita fonte de recurso, né? Muita fonte de recurso. Vou ter que pensar o que eu vou fazer aqui, galera. Bom, galera, quer saber? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu vou encerrar. Eu estava dando uma olhada aqui. Olha só. Malditos traidores. Chamar para a luta contra o Japão. Eu não vou ter fronteira perigosa. Ai, ai, ai. Estou o Raik. Estou o titio Hitler. Tenho medo do Japão. Vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Só para repassar rapidinho, nesse momento, nós destruímos 2 mil navios desses caras. Infelizmente eu não consigo ter o número exato desses caras, mas o número tem diminuído. E os Estados Unidos praticamente estão sem força naval também. Então nós estamos conseguindo nossos objetivos, né, galera? Meu nome é o Waka Mais. Que é um prazer ter vocês comigo. Se vocês gostaram, deixa no like aí. Deixa aquele comentário pedindo por mais episódios. Vamos ver o que a gente vai fazer em relação ao Japão. Provavelmente não vai fazer nada. Eu simplesmente vou deixar a Índia Oriental cair. Eu não vou me preocupar com isso aqui, não. Não quero vir para cá. Tenho que lutar uma guerra aqui. Eu poderia ter defendido essas bordas aqui. Não teria sido difícil, né? Mais ou menos 2 exércitos eu conseguiria defender essas coisas aqui. Mas, ah, muito trabalho, muita ilha. Não, não quero. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.